Bom, o Show de Cozinhas mantendo a taxa de juros 1,59 ao mês. É, o negócio é o seguinte, tem pacote aqui, pacote ali, mas é uma coisa muito importante. O Show de Cozinhas tem um compromisso com você, consumidor. O que quer dizer isso? Como a maior parte das nossas vendas são de financiamento próprio, então nós vamos segurar pra você a taxa de 1,59. Boa! E é o seguinte, o que estava pagando em outubro vai pagar em novembro, e nós vamos segurar e você vai ser bem atendido, vai comprar tudo e até 10 pagamentos fixos. Continua a mesma coisa na Show de Cozinhas e aquela qualidade pra você, e 3 anos de garantia. Mostra a primeira oferta, Léo. Primeira oferta, Delano Pérola, Delano com 5 anos de garantia, 11 peças, 10 parcelas de 151 reais. 10 de 151, excelente preço da Show de Cozinhas pra você. Tem vários modelos, esse aqui, mais uma dica. Todeskine Novitá, a porta é em MDF com aplicação de PVC puxando pro tom salmão. 8 peças, 10 parcelas de 106 reais. Bom esse preço, então, excelente. Aqui o projeto por computador, são 3 computadores em cada loja, continua a promoção também do Gapa, você participa aqui, ajuda o Gapa. Uma causa nova e vai concorrer a 40 carros, tá certo? Certo, e tem mais a promoção dos puxadores pra você, você escolhe o puxador, dá um toque diferenciado pra sua cozinha e não paga mais nada. Você e seu vizinho vão ficar com cozinhas diferentes, personalizadas, comprando sempre aonde? Na Show de Cozinhas, 10 pagamentos, taxa de juros continua a mesma, 1,59 é um mês. Qualquer oferta do mês, o produto, 45 montadores pra atender bem você. Agora, domingão, eles abrem também, horário do domingão, você vai falar? Você tem, você tem domingão, toda hora de estampar, e 1699, telefone 8814563. Aqui no Casa Imóvel, loja 372126011. Decor Center, loja 3755897993. e larabc44447101. E quem só vende cozinhas? Central de Informações, 222-3311. Quem só vende cozinhas? Vende melhor, agora sim, Show!